Me dá o dinheiro aí, anda! Não! Vem aqui, me dá o dinheiro! Cadê? Cadê a grana? Eu não tenho grana! Eu não tenho nada! Sai! E o que você ganhou nesse restaurante? Mas eu não ganhei nenhum dinheiro, eu juro! Eu não tenho nenhum dinheiro! Me solta! Vem aqui! Vem aqui! Ah, eu já sabia! Tá aí onde vocês guardam, não é? Dentro do sutiã, não é? Eu vou pegar o dinheiro! Me solta! Nem saber! Vem aqui! Eu vou pegar esse dinheiro! Não! Me solta! Alguém me ajuda! Não! Não! Alguém me ajuda! A minha lana! A parte do meu negócio é pônei brava! Hein? Hein? Vou te deixar uma marquinha pra não esquecer de mim! Ah! 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 Amém.